Veja como é o futebol de Turra. Os times saem do campo de defesa para o ataque de uma forma bem segura, sem correr riscos. A saída de bola tem os dois laterais mais presos, formando um cinturão. O volante fica mais fixo pelo meio e se movimenta para apoiar o cinturão. Ele gosta que o time toque rápido para frente e sem demora. Nada de toque de lado, nada de posse de bola. A ideia é ser o mais vertical possível. Para isso, o volante meia chega de trás e é procurado para o time para lançar e pensar o jogo. Turra gosta de segurança na defesa. Seus times se defendem com linhas mais baixas, próximas do gol. Treina para que a bola esteja sempre posicionada com encaixes. Cada um pega o seu e persegue até um ponto. Uma ação bem rápida após perder a bola no ataque. Tentou o jogo e não conseguiu, então age mais rápido. Busca focar sempre quem roubou a bola e tenta recuperar o jogo no ataque. Não deu certo, volta para a defesa. Torcedor segue Peixe de Santos. Notícias diárias.